Projetos prontos, placa com a identificação do responsável técnico, sinal de que a obra está regular pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREIA. A importância é exatamente a tranquilidade da sociedade perante a execução daquele serviço. Uma vez que qualquer coisa que acontecer é um documento que vai ter para poder executar a pessoa que está exercendo o serviço. É importante para todo mundo nessa história, né? Para todos nós, para a sociedade, para o contratado e o contratante. Mas nem todo mundo segue o mesmo exemplo. Prova disso é que o número de multas aplicadas pelo CREIA em obras irregulares aumentou cerca de 2 mil por cento este ano na cidade. Para se ter ideia, foram seis infrações até outubro de 2018 contra mais de 130 em 2019. O principal problema ainda é a quantidade de obras clandestinas. A obra clandestina para o CREIA é aquela obra que não tem o engenheiro responsável técnico por ela. A obra que tem o profissional qualificado e com todas as atribuições para aquele tipo de serviço, é uma obra que foi feita, foi executada de acordo com as normas de segurança, as normas vigentes no país e no município. Em segundo lugar no ranking das multas, está a falta das placas com os nomes dos responsáveis, que são obrigatórias por lei. Essa placa é para identificar o profissional. Às vezes uma pessoa passa na rua, vê uma irregularidade na obra, vê uma condição insegura, então ela sabe quem é o responsável pelaquela obra, quem é o engenheiro, e tem uma forma dela dirigir até o CREIA e fazer uma denúncia contra aquela obra. Se a obra tem ou não o alvará para a construção e cumpre os requisitos de segurança dos trabalhadores, não é responsabilidade do CREIA, mas não deixa de ser verificado durante as fiscalizações. Se o CREIA encontra algo que não é de competência do Conselho, o que é feito? A gente vai relatar isso aí. Muitas vezes pode ter um problema com a rede elétrica próxima, ou a questão de segurança do trabalho. A gente pode depois dirigir a esses órgãos pedindo uma solução para o problema.